Tanto em safaris quanto nos zoológicos um dos animais mais queridos e admirados pelos visitantes são as girafas. Esses bichos encantam, principalmente, pelo seu tamanho, mas a sua beleza também é um ponto forte. Elas são os mamíferos mais altos do mundo, graças às suas pernas altas e seus pescoços longos. Geralmente, estes de fascinantes animais circulam nos campos abertos em pequenos grupos de cerca de 6 a 12 integrantes pelas planícies semiáridas da África. Confira abaixo mais alguns fatos e curiosidades sobre as girafas, imensas proporções enquanto observava uma girafa. Você já parou para pensar em quanto ela teria de altura, quanto mediria seus pescoços e pernas? Segundo um artigo de Alina Bradford e Alivisciense, só o pescoço da girafa sozinho pode medir cerca de 1,80 metro de comprimento e ter uma média de peso de 272 quilos. As pernas têm praticamente a mesma medida do pescoço. Porém, existe uma diferença de tamanho total entre os machos e as fêmeas. Enquanto elas podem crescer até a altura de 4,30 metros, os machos alcançam cerca de 5,50 metros. Com esse tamanho, obviamente os órgãos desses animais também são de grandes proporções. Para você ter uma ideia, segundo o zoológico de San Diego, o coração de uma girafa tem 60 centímetros de comprimento e pesa uma média de 11 quilos. Em se tratando do sistema respiratório, para fins de comparação, seus pulmões podem abrigar 55 litros de ar, enquanto a capacidade pulmonar de um ser humano é de 6 litros. Todas as girafas têm ainda uma característica em comum, os dois chifres cobertos de pelos chamados ossicones, que os machos aproveitam como armas de luta, além de também usarem os seus longos pescoços para isso. Porém, tanto o pescoço quanto o chifre são usados em também brincadeiras e até na hora de namorar. Habitat e as girafas vivem nas savanas semiáridas da África e florestas abertas que têm árvores e muitos arbustos altos à disposição para se alimentarem, pois são animais herbívoros. Elas vivem em grupos e, geralmente, têm um líder que é o macho mais velho. Os outros membros do grupo são as fêmeas e seus filhotes. Em se tratando de seus hábitos de sono, bem, na verdade eles quase não existem, pois as girafas só dormem cerca de 20 minutos ou menos por dia. Isso acontece porque ficar acordado a maior parte do tempo permita ao animal estar constantemente em alerta para o ataque de possíveis predadores. Esses 20 minutos são praticamente divididos em ligeiros cochilos. Reprodução após o acasalamento, a girafa tem um período de gestação de cerca de 14 meses e o filhotinho enfrenta já um probleminha na hora nascer. Tudo porque, quando a girafa dá à luz, o filhote cai no chão, pois a mãe tem o parto em pé. Com isso, o filhote sofre uma queda de cerca de um metro e meio até o chão. Coitadinho! Mas, geralmente, acaba tudo bem e, um tempinho depois, eles já conseguem se levantar e andar. Os bebês girafas também já nascem grandões, medindo cerca de 1,80 metro de altura e pesando de 45 a 68 quilos. Dos 3 aos 6 anos de idade, os filhotes já são totalmente adultos e eles podem viver até 20 anos. Espécies e sobespécies de acordo com a Fundação de Conservação da Girafa É geralmente aceito que exista uma espécie de girafa, que tem nove sobespécies. Espécie, girafa camelopardalis Asterisco Asterisco O nome camelopardalis veio de camelo leopardo, pois os antigos povos acreditavam que a girafa era originária à da mistura desses dois animais. Sobespécies, girafa camelopardalis Camelopardalis Girafa núbia Girafa camelopardalis Girafa Girafa Sua africana Girafa Camelopardalis Reticulata Girafa Reticulada Girafa Camelopardalis Rothschild Girafa de Uganda ou Girafa de Rothschild Girafa Camelopardalis Tornicroft Girafa da Rodésia ou de Tornicroft Girafa Camelopardalis Tepelus Kirchi Girafa Masai ou do Kilimanjaro Girafa Camelopardalis Angolensis Girafa Angolana Girafa Camelopardalis Antiquorum Girafa Gordofan Girafa Camelopardalis Peralta Girafa do Chade ou da Nigéria Outras curiosidades assim como impressões digitais humanas e as listras da zebra O padrão de pelagem de uma girafa é exclusivo para cada animal. As girafas são animais silenciosos e não imitem nenhum barulho característico que o ouvido humano possa captar. Isso corre porque as girafas se comunicam usando ruídos que são muito baixos para nós ouvirmos, apesar de não parecer, esses animais são muito rápidos graças às suas longas pernas. Elas podem correr em uma velocidade de até 56 km por hora em tiros curtos. de healthier party de реально De resolução de pequeno Tax pra ver Na parte do projeto Tax pra ver 세